Olá, sou a Letícia Raila, aluna do quarto ano do Instituto da Educação, professora Guadalupe Santos. Nesse vídeo abordarei a disciplina matemática. O assunto é sólidos geométricos. Estarei conceituando e apresentando exemplos de poliedros e não poliedros. O que é sólidos geométricos? São objetos tridimensionais, definidos no espaço. Vejamos alguns exemplos de sólidos geométricos. Cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O conjunto de sólidos geométricos está dividido em três grandes grupos. Poliedros, não poliedros e outros. Abordaremos os poliedros e não poliedros. Poliedros são sólidos geométricos, limitados por faces. Qualquer sólido geométrico, cule superfície, seja formada somente por pontos. É um poliedro. As linhas formadas pelo encontro entre duas faces de um poliedro. É chamada de aresta. Em qualquer ponto de encontro entre arestas, é chamado de vértices. O grupo dos poliedros é dividido em prismas, pirâmides e outros. Veja um exemplo de prisma e de pirâmide. Os prismas são poliedros, formados por duas bases poligonais, congruentes para lerogramas, fechando o sólido. As pirâmides são formadas por uma base poligonal e triângulos, fechando o sólido. Não poliedros, são sólidos geométricos, que não possuem faces laterais. Mas, em seu lugar, possuem superfícies curvas. O cone, cilindro e esfera são exemplos de corpos redondos. Os cones são sólidos, cuja base é o círculo que afunilo gradativamente, até finalizar em um vértice. O cilindro é uma figura geométrica, que possui duas bases circulares e sua superfície não plana. Pode ser comparada a um retângulo enrolado. Já a esfera é um sólido geométrico, perfeitamente redondo, de qualquer direção que seja observado. Obrigada pela sua atenção. Espero ter contribuído em seu aprendizado. Tchau!